E aí, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Para compartilhar e debater um pouco sobre isso, até porque recentemente eu passei por alguns processos de desenvolvimento desse meu aspecto emocional, as emoções são a chave para o jogo empresarial, pessoal, você precisa ter uma boa gestão das emoções, você não pode ser só racional demais ou ser extremamente... E aí, voltando um pouco no meu raciocínio aqui, a maioria das pessoas não valoriza suas emoções, elas preferem se achar superiores a serem seres racionais, mas o ser humano não ser racional, nós seres humanos somos extremamente emocionais, associativos, então tirar a emoção do jogo é tirar 50% da sua capacidade de ganhá-lo, e aí quando eu vi esse menino sofrendo essa mensagem com o pai, engole o choro, engole o choro, eu fiquei imaginando o quão prejudicial vai ser para esse menino durante o seu crescimento, porque ele vai agir durante a sua vida inteira sem emocionar, sem possibilitar o choro, a emoção, gente. O Paul Ekman, que é um dos grandes autores que eu cito aqui, ele é o pai, vamos dizer assim, das emoções modernas, ele é o consultor do filme Divertidamente, ele é o consultor da série Light to Me, e ele defendeu pelas pesquisas coisas deles, que a gente tem micro inspeções faciais e que a gente tem as emoções básicas, surpresa, tristeza, alegria, nojo, e aí dentro desse processo a gente vê que a tristeza tem um papel tão importante quanto a raiva, quanto o nojo, quanto a surpresa, quanto a alegria, e quando eu vi esse menino fazendo esse engole o choro, eu fiquei tão abismado e ao mesmo tempo eu fiquei tão chateado de imaginar o quanto que esse menino vai sofrer, porque você durante a sua primeira infância, que é até os sete, você sofre uma abordagem tão brusca, tão agressiva do seu pai, que é uma pessoa extremamente importante, que deveria estar te ensinando durante esse processo, então provavelmente esse menino vai ter um problema absurdo nas emoções, ele vai ser sempre ou racional demais ou extintivo, mas ao mesmo tempo eu comecei a pensar no pai dele, porque o pai dele fez isso com ele, e aí eu cheguei à conclusão que talvez tenha sido a mensagem que o pai dele tenha recebido do pai dele, do avô dele, então é um processo muito difícil de romper, às vezes você precisa ser rebelde ao sistema, você precisa se revelar, ser a ovelha negra da família com relação à mensagem que já vem passando da sua família de geração em geração, e aí eu torço muito para que esse menino possa fazer isso assim, que ele possa se revoltar, que ele possa se emocionar, que ele possa fazer diferente do que o pai dele está passando para ele, sabe? Porque gente, as emoções elas são fundamentais para o processo, quem se acha extremamente racional e tem orgulho disso, é um babaca, porque não existe isso, não existe de você ser racional o tempo todo, 5% do processo nosso é consciente e 95% é inconsciente, diria o Malco Gladwell do livro Blink que ele fala, a maioria das nossas decisões elas são inconscientes, são emocionais, o próprio Simon Sinek fala no livro dele, comece pelo porquê, encontre seu porquê, a importância do porquê e do como, a importância do inconsciente e do subconsciente, então sim, esse vídeo aqui fica um conselho, uma dica para vocês que estão vendo esse vídeo aí, não permitam que as suas emoções sejam enterradas por essa sociedade, a música do chorão, se foda essa porra de sociedade, esse é meu recado aqui no YouTube, estou fazendo esse vídeo aqui para acionar vocês, para chacoalhar vocês, vocês precisam sim se emocionar, permitir o choro, permitir a tristeza, não engolir o choro, chorar, realmente permitir, porque é assim que a gente vai conseguir fazer negócios melhores, produtos melhores, vidas melhores, é assim que você vai conseguir viver melhor com sua família, com seus familiares, é a importância do amor em todos os processos e não permitir que as pessoas façam você engolir o choro, esse é o meu recado aqui para vocês, não permitam que as pessoas façam você engolir o choro, não engula nenhum choro, nenhuma emoção e vivam intensamente a vida, porque a ideia do estoicismo né, você vai morrer, você vai ter um momento memória, que é o momento da sua morte, e qual legado você quer deixar, tá? Então fica aí essa reflexão aqui para vocês, um grande abraço e até a próxima, valeu!